Olá, tudo bem? Sou o professor Rafael Macedo e estou aqui com vocês trazendo mais uma aula de ginástica laboral e uma aula para aumentar a força e resistência do teu antebraço, tuas mãos para evitar lesões nessa região, que é muito utilizada no dia a dia. Uma aula que a gente pode fazer em pé ou sentado ou sentada, conforme a disponibilidade, sempre com a sugestão de alternar posições e não ficar muito tempo na mesma, sempre que possível. E trago também a sugestão de aumentar o nível de qualidade de vida da tua equipe, do trabalho todos os dias. Para isso, fácil, basta dar um oi clicando no link aqui para o time de especialistas que temos, conversar com menos e contratar o curso de ginástica laboral para empresas e, com certeza, vai elevar o nível de saúde e produtividade de todo mundo aí. Então, bora lá, não perca essa oportunidade. E aqui, vamos começar a aula, vamos lá, tranquilo aí, para fazer sem material nenhum. Começamos ela fazendo um movimento ali de flexão e extensão com as mãos abertas e depois fechadas. Vamos alterando, bem tranquilo, bem devagar. Primeiro aberto, depois fechado. Concentra, faz esse trabalho de coordenação também. Não precisa fazer rápido e nem com muita amplitude. A ideia aqui é fazer a mobilidade, a aquecimento. Trabalhar com a lubrificação das articulações. É preparar o trabalho de força que vamos fazer daqui a pouquinho. Movimenta bem aí, dedos, mãos, punhos. Aí, pode parar. Próximo exercício, com uma mão à frente, palma da mão para baixo. Vai flexionar, segura levemente com a outra e só traz os dedos. E volta e volta. Vai fazendo essa movimentação, flexionando os dedos. Não precisa exagerar aqui na flexão da mão, do punho. Segura, faz essa movimentação. Mais um pouquinho. Mais uma. E trocamos a mão. A outra, agora, flexiona e movimenta os dedos para dentro. Pode deixar o polegar parado aí nessa situação. Enrola bem os dedos tentando encostar a palma. Deixar a mão. Deixa o cotovelo estendido. Toma mais um pouquinho. Aí, pode soltar lá embaixo. O que vamos fazer agora? Unir as palmas. Fazer o movimento de reza. Pode deixar os cotovelos bem baixos. E a gente vai fazer força com as mãos, principalmente dedos. Tentando unir todas as palmas. E faz força uma contra a outra. Mantenha a posição isométrica sem movimentar. Não precisa fazer tanta força com o braço, com o ombro. O trabalho não é fechando aqui, mas sim com as mãos. Então, prepara lá. Empurra e segura. Segura essa posição. Faz bastante força. Muita força com a palma das mãos e com os dedos. Segura ali. Mais um pouquinho só. Mantenha a posição. Aí, descansa um pouco. Relaxa. Pode soltar os braços. Balança um pouquinho. Respira. Recupera. Já vamos voltar para mais uma execução desse mesmo movimento. Então, prepara lá. Junta as mãos e cola. Força. Dedos. Palmas. Uma contra a outra. Faz força aí. Trava a posição. Mais um pouquinho. Trava. 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 Faz força. Segura. Mantém. E solta. Respira de novo. Volta. Respira. Relaxa. Recupera. E vamos voltar. Mais uma vez. Prepara. Prepara. Gruda as mãos e força. Volta lá. Trava. Faz força. Não deixa movimentar nem para um lado nem para o outro. Segura ali. Está quase. Só mais um pouquinho. Aí. Pode soltar. Respira. Relaxa. Vai ter mais uma dessa. Só mais uma. Concentra. Concentra. Prepara. Já sobe as mãos. Junta. E força. Trava. Cola. Tenta uma empurrar a outra. Pontas dos dedos trabalhando. Coloca força no mindinho. Polegar. Em todos os dedos. Só mais um pouquinho. É a última. Aí. Pode soltar. Balançar. E respirar. Recupera. Próximo exercício. A gente vai ainda fazer o movimento aqui de reza. E agora a gente vai fazer força abrindo os dedos. Então abre fazendo força e segura. Um segundinho. Dois. Abre. E vamos lá. Na sequência aí. Abrindo fazendo força. Agora não precisa apertar as mãos com força. A força está na abertura dos dedos. Abre. Segura um pouquinho. E vai para o outro. Abre todos. Tenta separar bem. Aí. Podem descansar. Balança. Descansa um pouquinho. A gente vai voltar para mais uma sequência desse. Respira. Relaxa. Aproveita esse descanso. Rápido descanso. E vamos lá. Para mais uma. Então une as mãos. Pode deixar o corteiro travado aqui no corpo. E começa. Continua lá. Vai fazendo. Mais um pouquinho. Não para. Coloca força. Mais uma. Aí. Fechamos mais um exercício. Aula avançando. Coisa boa. Próxima atividade. Agora vamos mudar um pouco de saída. Movimento de reza. A gente levanta as mãos ali. Palma da mão para frente. Pode deixar ombros bem tranquilos. Relaxados. Vai unir bem os dedos. E vai com força. Fazer essa flexão. E voltar. Outro trabalho fazendo força. Coloca força aí nesse movimento. Fecha. Sobe lá. E segue. Mais um pouquinho. Não vai fechar bem a mão. O dedo encostando na palma. E sobe. Estende de novo. Está quase. Mais um. Descansa. Relaxa um pouquinho. Estende de queimar a musculatura do antebraço. As mãos. Mas vamos lá. Respira. Recupera aí. E vamos voltar. Mesma posição. Mesmo movimento. Cola bem os dedos. Palma da mão para frente. E faz essa flexão dos dedos. Se enrolar aí. Se enrolar estendendo. Colocando força. Respira. Vai pensando em um comentário para deixar na aula. Comenta. Se está gostando. Se não está. Está difícil. Arde. Se está sentindo melhoras. Traz aí. É seu relato. Isso é bem legal. Bem importante para a gente ler. Mais um pouquinho. Respira. Segura. Aguenta queimar. Mais uma. Aí. Pode soltar. Pode relaxar. Dá aquela respirada. Aproveita para curtir o conteúdo. Se está gostando. Registra. Curte mesmo. E compartilha. Manda para alguém. E prepara para a próxima. Não tem muito descanso aqui. Mesma posição anterior. O que a gente vai fazer? Abre bem os dedos. Fecha apertando bem. E rotaciona. Volta. Abre bem. Fecha. Aperta. Rotaciona. Dá sequência. E coloca o que? Força nesse movimento. Em todas as etapas. Coloca força. Segue lá. Quase. 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 mais um, aí relaxa lá, o objetivo é pegar mesmo, dá uma ardida, dá aquela dificuldade para fazer o movimento, se for muscular tudo certo, se tiver dor articular, para, para porque isso não é normal, tem que esperar passar essa fase e poder até consultar algum médico ou médica aí para ver se tem algum problema. Se não tem dor articular, chega lá, vamos repetir de novo, abriu bem, fechou, rotacionou, segue lá. Com força, mais um pouco, mantém-se seguro aí. Aí, descansa e temos só mais um exercício de fortalecimento, boa notícia. De novo, a gente vai manter essa posição aqui e vai fazer garrinhas e vai fazer um movimento bem rápido. bem rápido. Então, já prendeu, fez a garrinha ali, não precisa fazer super completo fechando na mão, mas vai fazer com muita velocidade. Então, prepara lá, dedos abertos e vamos começar então o movimento de garrinha. Bem rápido, curtinho, mas com velocidade, segura, mantém, vai ar e vai queimar, vai mesmo. Mais um pouquinho. Aí, relaxa, balança lá, respira, aproveita para recuperar porque a gente vai seguir mais três vezes, como já fez lá atrás. Então, não é fácil. Respira, prepara, posiciona e vamos lá. Garrinha curtinho, mas muito rapidinho. Olha lá, coloca a velocidade agora. Não é tanto sobre força, mas sobre velocidade. A velocidade vai trazendo um desgaste, vai ajudando na resistência e parou. Respira, relaxa. Pode balançar os braços, essa balançada ajuda nessa sensação de bem estar. Vamos lá, preparo de novo. Mais uma. Aperta, aperta, movimenta bem rapidinho. Abre e fecha, abre e fecha. Bem rapidinho, bem rapidinho. Aí, balançou lá. Vamos lá. Só mais uma. Estamos quase terminando. Respira, concentra. Dá tudo de cima. Velocidade nessa última. É para ter benefícios depois. Preparou, posicionou. Vamos lá. Muito rápido. Aguenta, suporta. Queimaçãozinha. Vem, mas vai. Faz bem rapidinho. Ordena bem. Aí. Muito bom, gente. Terminamos a parte de força. Agora, podemos fazer uma abertura, uma movimentação das mãos aí. Para dar aquela circulada. Para aliviar essa sensação do asculático. Bem tranquilinha. Junta as mãos em reza. Vamos movimentar de um lado para o outro. E se abrir um anúncio no início do vídeo, aqueles anúncios que a gente quer pular, não pula direto. Clica nele. Dá uma até visitada no site ali. Vai que é algo que você está precisando. E clica nos anúncios. Esse é o pedido aí para nos ajudar aqui também. Então, fecha direto. E por aqui, podemos fechar, parar o exercício e concluir mais uma aula. Espero que esteja gostando, que esteja fazendo bem para você. Gosto muito da tua companhia aqui. Reforço aquela sugestão para ter saúde todos os dias. Clica no link que temos aqui na página. Dá um oi para o time de especialistas. Conversa com eles. Contrata o curso de ginástica laboral para empresas. E aumenta o nível do teu time aí, tanto com relação à saúde, quanto com a produtividade. E numa próxima, estarei aqui com mais aulas, mais saúde, mais qualidade de vida. Tchau, tchau.